Música Homens armados invadem um posto de combustível no bairro Conquista, rendem frentistas e levam aproximadamente 400 reais. O assalto aconteceu nesta madrugada. Repórter Senildo Melo tem as informações. É isso mesmo, mais um assalto registrado em Rio Branco, desta vez por volta das 4h30 da madrugada desta quinta-feira. De acordo com informações dos funcionários, foi aqui nesse posto de combustíveis no bairro Conquista. Dois homens armados em uma motocicleta renderam os dois frentistas que estavam de plantão e eles conseguiram ainda levar cerca de 400 reais e celulares dos funcionários. Mas nós vamos agora conversar com uma das frentistas aqui do posto, uma das funcionárias, que tem mais informações porque ela chegou logo após o assalto. Explica pra gente como é que aconteceu a ação dos bandidos. Eles chegaram, renderam os rapazes, vieram pela contramão, aqui pela Valdomiro Lopes, aí eles fizeram ele deitar no chão, eles estacionaram na bomba como se fosse abastecer. Aí eles perceberam que era um assalto, não podiam mais reagir, né, porque viram a arma. Eles estavam com um revólver 38. Aí jogaram eles no chão e daí eles pediram o dinheiro que eles tinham. Levaram o dinheiro que eles tinham, aí perguntaram cadê a chave do cofre, achando que o cofre era essa caixa aqui e o cofre é na parede. Então eles ficaram apavorados, que parecia que eles eram amadores, segundo os rapazes. Aí levaram eles pro banheiro, trancaram eles lá, acharam que tinham trancado e os meninos fecharam o banheiro com o ferrolho que tem por dentro. Aí depois eles voltaram desesperados e querendo abrir a porta, eles mesmos se trancaram. Aí eles disseram assim, por que vocês estão trancados? Aí os meninos abriram a porta, saíram, porque eles mandaram eles saírem, aí bateram com o revólver nas costas, assim, nas costas de um e do outro. E viram que não tinha mesmo como conseguir mais dinheiro porque tinha pouco dinheiro e foram embora, simplesmente. Agora, você me dizer que esse é o segundo assalto em duas semanas aqui no posto? É, assaltaram nas duas bombas lá de cima, no horário de seis às onze e aqui, no começo da manhã. Deixa vocês assustados, os funcionários, esse tipo de ação. É, porque no momento eles disseram que não passou nenhum carro de polícia, não passou nenhum pedestre, não passou ninguém. Foi questão de segundos, sem ninguém. E por acaso, eu cheguei cinco horas, mas não é o meu horário chegar às cinco horas, foi por acaso que aconteceu. Se eles tivessem trancado, conseguindo pegar a chave e trancar eles no banheiro, eu tinha aberto o banheiro pra eles, porque eles tinham ficado trancados. A proprietária chegou a registrar a ocorrência na delegacia? Eu não sei te informar, tá? Eu sei que um deles ia, assim, na delegacia fazer o boletim, como foi instruído pra eles. Ok, obrigado então pelas suas informações. O detalhe é que depois que eles assaltaram aqui no posto da conquista, eles foram até uma panificadora aqui próximo e também fizeram um assalto aos proprietários dessa panificadora. Com imagens de David Chesman, Senildo Melo, para o Gazeta Alerta. Com imagens de David Chesman.